Um, dois, vai! Seu amor deixou assim Eu e você, você e eu Eu e você, você e eu Agora a gente chora Distância me abraça O coração vibra E o vidro estilhaça Quando você é minha Quando nós estamos juntos O mundo coxia Quando estamos juntos O mundo para Quando estamos juntos Tudo se alinha Quando estamos juntos O mundo coxia Quando estamos juntos O mundo para Quando estamos juntos Nem sabe um dia a gente vai se encontrar Se teu desejo for viver, vem me buscar Talvez eu possa entender Por que o amor deixou assim Eu e você, você e eu Eu e você, você e eu Agora a gente chora Distância me abraça O coração vibra E o vidro lhe estilhaça Quando se alinha Para que estamos juntos O mundo consiga Quando estamos juntos O mundo para Quando estamos juntos Quando se alinha Quando estamos juntos O mundo consiga Quando estamos juntos O mundo para Quando estamos juntos Quem sabe um dia a gente vai Se encontrar